Vou deixar a minha terra Ai, 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 no chão de Minas Gerais Vejo o vento balançando as folhas dos pinheirais Vejo o meu pranto caindo sem poder olhar pra trás Vou deixar a flor de Minas no rancho das campinas Ai, 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 no chão de Minas Gerais Ai, 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 no chão de Minas Gerais Vou deixar aquela ingrada que conta de mim não faz Vou embora pra bem longe, lá pro sertão de Goiás Ela não pode ser minha Vou deixar a mineirinha Ai, 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 no chão de Minas Gerais Ai, 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 no chão de Minas Gerais Nesta terra que eu nasci Eu não volto nunca mais Vou fazer a despedida Minhas palavras finais Na partida que eu choro Vou deixar quem eu adoro Ai, 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 no chão de Minas Gerais 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 Ai, 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 ai Obrigado.